O que está sendo discutido hoje com ideias novas, ele já trazia isso, não diretamente para a educação física, mas também com uma possibilidade da educação física, né? Já que a educação física estava muito bem. Nós fomos estudar na matéria hoje. Mas o Negúcio morreu, porque ninguém sabe o que é. Pois ou mesmo. Como foi? Você brigou com o Negúcio, porque na primeira fase tem vídeo, né? É, não tem. É, eu quis ir te falando, até porque terminou muito o monstro aqui de pós-educação, né? Ressaltar como é importante uma pós-educação para o desenvolvimento do curso. Fiquei te falando, eu lembrei do momento que eu tive contato com a fenômenologia da percepção. E foi lá em Campinas, com o mestre Tadão do Campo, com a Batista Cris. E antes, isso quer dizer que o livro já não circulava no Brasil, já tinha a edição da fenômenologia da percepção. Mas tem alguma oportunidade de discutir isso com a disciplina de mestrado, com o movimento do livro. Então, tanto como com a obra de lebuto, a obra de lebuto, o versão de lebuto, o mandal-se, e tudo mais. mas essa questão do meu convívio eu lembro muito bem o que o Batista disse quando a gente lê a fenomenologia da percepção principalmente no capítulo sobre corpo a gente chega à conclusão que tudo pode ser resolvido na educação física brasileira mas o debate foi na forma de você enquanto a área não estava organizada academicamente a gente não tinha a oportunidade que nós tivemos lá no programa do Unicamp porque nessa época só temos três pós-graduações a Unicamp a USP e Santa Maria hoje nós temos aí vários outros cursos e a importância de momento principalmente para o jogo que com certeza daqui a algum tempo vai estar aí esse ponto docente de que essas ideias aí por isso que é nosso vai ser bom o enfim eu vi No caso do popular, vai ser o movimento de educação de religiosos, uma instituição de qualificação de estudantes. Se ele e o caminho vão abordar, não vão agradar. Eu gostaria agora para abrir mais uma reunião de inscrição. O Marco já está inscrito. Alguém mais? Eu queria agradecer ao professor. Eu tenho a oportunidade de curso. Conheci aqui na palestra. E, assim, foi o nosso áudio da educação que você conheceu. Conheceu ele e o senhor. Como muitos outros aqui. Vai falar em 8 ou 6, né? Falou em 8 ou 6, né? Foi o nosso áudio da nação. E eu achei muito interessante. Quando você falou a questão que ele chegou, né? Eu já me digo que era visto na época. E assim, eu consegui traçar um paralelo que eu venho agora nas instituições corporais. Ter respeito errado por minhas suas razões. E eu vejo que, na época, foi isso que aconteceu com ela. Quando ela foi um lugar que estudava antes de ginástica. E era uma ideia mercilicista que existia na época. E ela quebrou com essa ideia. E, assim, eu acho que, quanto a educação física dos atores. E dessa visão holística, por um todo. Que é disciplinante. E seja tanto decisões sociais. Exatas para contribuir. Com conhecimento, a gente vai evoluir. E a educação escolar. Se você está lendo um livro que me influenciou muito também. E o povo tem suas razões e eles me separam. Uma regras. Não tem mais alguém também, né? Mas são decisões. Ou seja, são os desconhecidos. Os defalcentes. Mas é muito interessante E na minha sequência Correio do corpo Ela vai discutir as cartas Que ela recebeu dos leitores E o corpo tem suas razões E depois o que eu acho fantástico É tudo circulado Que é a toca do tempo E essa leitura que a gente fala Sempre que dentro da consciência corporal A gente considera como leitura de divulgação Não chega a ser leituras científicas Embora você pegue Os trabalhos de Alexandre Doer É porque eu acho que seria um autor Tão bom para discutir Quanto para a questão da consciência corporal E os casos clínicos Que ele apresenta Porque a discussão que ele faz São muito fundamentais Quando ele vai discutir a questão da curação muscular E o que mais Porque ele migra para o Brasil Nas obras de Alenquias E o Gareasa E o que mais gostaria de fazer? e aí não gostaria só do plantar já que eu falei boa eu gostaria de falar agradecer a gente pelo trabalho e pela coragem de estar aqui nesse momento, sabe que não é fácil então assim eu gostaria de ficar aqui com o fim do fim com essa capacidade com um treinamento mas é muito importante e o resgate que o trabalhista está fazendo em relação ao empreendimento eu acho que esse resgate parabéns a polícia por ter feito e principalmente ele foi meu avistador ele foi meu avistador vai ver foi pelo menos fechado parece que o último trabalho foi pelo menos fechado não pode dizer que o único trabalho que ele está fazendo foi pelo menos fechado foi pelo menos fechado foi pelo menos fechado e muito da disciplina do ser eu não me lembro eu aprendi bastante realmente mas você não aceitou mas você não aceitou mas você não aceitou depois ele vai dizer que você sobe essas questões obrigado isso aqui é muito eu queria dizer que eu não imaginei que você estava assim da gente parece que alguém tranquilo eu cheguei tranquilo pessoal é uma oportunidade realmente poder falar do nosso trabalho assim como o tipo o carro mas poder falar as pessoas saber o que a gente está pesquisando é é é é é é bom assim eu queria pedir um pouco de paciência eu fiz um texto aqui de improviso é porque assim eu estou muito emocionado com essa tarde de hoje né e assim é eu gostaria de começar a minha fala agradecendo a oportunidade de um dia devido a chance de ter aulas com o professor José Pereira de Melo que diante de tantas situações que me desencantavam me encantou com suas aulas é e recuperou em mim a vontade de estudar e ler cada vez mais então está lhe ouvindo aqui nessa mesma sala em que eu em que eu o assisti tantas vezes é motivo de grande emoção e alegria em segundo lugar é eu gostaria de agradecer a professora Terezinha Petrúcia da Nóbrega é por um dia ter me estendido a mão quando a procurei e disse que não estava conseguindo ler um livro da disciplina que ela estava lecionando e ela me disse vamos eu eu lhe ajudo e segurou a minha mão mudando a minha visão das das coisas e me estimulando ainda mais a seguir o caminho da da academia a partir dali começou uma parceria seria para a vida então é eu agradeço por ter me orientado no meu TCC na especialização no mestrado e na vida porque parte do professor que eu sou hoje na escola na academia sendo tutora sedis na universidade devo aos grandes aprendizados na sua companhia não só como orientadora e parceira mas como minha minha amiga é eu quero destacar e e parabenizá-la por criar o espaço do estesia e este projeto da biblioteca das ideias essas estantes é de livros são um investimento de toda a vida da professora Petrúcia é essas leituras e todos esses livros são muito importantes e são foram não só é para a minha formação mas para a formação de muitas outras pessoas a consulta de todo esse acervo bibliográfico foi e é de extrema importância para todos pois não é só uma questão comercial mas é uma seleção de livros já consultados por várias pessoas e especialistas da área da área e que aí está generosamente à disposição pública é parabenizar quero parabenizar todas as pessoas que se empenharam para realizar esse evento todas as pessoas que fazem parte do grupo estesia o qual graças a Deus também eu faço parte e assim quero destacar eu falei generoso generoso porque isso é resultado de mais de 25 anos da vida da professora Petrúcia né muitas vezes com o dinheiro do próprio bolso e aí está a serviço de todos portanto eu acho isso generoso essa capacidade de dividir e propagar o conhecimento hoje eu entendo a diferença de uma crônica que um dia ela apresentou em uma de suas aulas chamada sobre Jequitibais e Eucalipus de Rubem Alves na qual fala sobre a diferença entre ser professor e educador graças a Deus sou fruto e fortemente influenciado por uma educadora que faz dos pensamentos ideias dançantes do a ela meus parabéns por toda a força e coragem e todo o empenho direcionado a educação física brasileira e assim tenho certeza que ensinar é um exercício de imortalidade de alguma forma continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia de nossa palavra um educador assim não morre jamais e mesmo ausente ela está viva e presente e apenas está só começando obrigada a todos eu apenas queria transmitir uma mensagem que eu trouxe ali atrás na maioria da parte mandando os vídeos para ela mandando as fotos estou emocionada também porque ela está muito emocionada lá como ela falou isso aqui é parte da vida dela são 25 anos de estudo que a gente também contou sobre isso e ela pediu para informar que esse acervo com cerca de mais de 1.500 livros está aberto aos estudantes da educação física de toda a universidade não só daqui mas também do Rio Grande do Norte que é um acervo público que foi construído boa parte disso como ele contou falou sobre isso com recursos dela muitas coisas que estão aqui são obras clássicas são obras que já não estão mais em divulgação que está aí para a gente poder utilizar parte desse projeto também uma das ideias desse projeto é exatamente isso expor os livros ter esse espaço para que as pessoas possam vir aqui utilizar fazer desses livros que aí referências para as suas pesquisas para as suas aulas então estou transmitindo ela está muito emocionada está assim realmente muito alegre com o coração está lá mas o coração dela está aqui mando um abraço a todos agradecer a Pereira Christian também está muito feliz pelo trabalho de Christian e os professores que estão aqui participando né muito obrigada a vocês em nome da professora a professora é oficialmente eu desejo agradecer as pessoas que fizeram aqui a parar um pouco o difícil da resgatão da professora é um momento desde o princípio já aceitaram o livro e como foi esse nosso primeiro encontro todos esses gestos são primeiros de muitos e o próximo já está agendado que é para o dia 30 de outubro 30 de outubro com ela e no curso a professora para estar aqui apresentando a obra de hoje será imagino que será uma tarde tão importante quanto essa e agradecer a presença de todos nós temos aqui alunos da graduação alunos da voz da graduação professores 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 da república também de ensino enfim como o peregrino foi o peregrino que falou que era uma turma bem heterogênea bem interessante a gente está aqui também está abrindo nossas portas as portas do grupo estesia né que a professora que a coordenadora idealizou esse projeto e nós aí nos unimos anestesia para estar realmente colocando esse projeto para funcionar como está funcionando estamos felizes também eu entendo a emoção nesse sentido que a gente abraçou a causa que a professora Carina também foi o que nos servir que abraçou a causa e os nossos colegas também abraçaram a gente inteira que aqui representa o grupo né o GPEC e aí eles também abraçaram a gente a causa e estamos aqui transmitindo para vocês um pouco dessa nossa alegria e agradecer esse sentido a professora Petrícia porque ela descansou realmente a obra e aí essa obra continua e aqueles que tiverem né o interesse de virem consultar aqui a obra a gente não faz empréstimo pra sair daqui mas quem quiser a sala está aberta à disposição pra quem quiser consultar as pessoas peguem o emprestado né e aí e aí e aí então a obra está realmente disponibilizada a professora abriu pra isso e aí façam vocês chegarem na nossa sala e desfrutarem aí dessas obras depois vocês que não tiveram ainda a oportunidade de olhar a nossa posição é trabalhar horrores fazendo fazendo todos os trabalhos banners tudo então é importante dizer é um trabalho todo dia até agora vamos estar trabalhando também no projeto junto com a equipe equipe e aí vocês podem dar uma passeada aqui na sala dar uma olhada